E o número de medidas protetivas solicitadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Picos teve aumento expressivo nos últimos anos. Isso se deu pelo fato de que o número de mulheres vítimas de violência que denunciam os agressores também registrou crescimento. A informação é do balanço dos últimos dois anos que foi divulgado pela Delegacia da Mulher que atende vítimas daqui de Picos e também de municípios da região. Andréia Monteiro tem os detalhes. Casos de lesão corporal, estupro e estupro de vulnerável foram os que mais registraram aumento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Picos. Nos últimos três anos, os casos de lesão corporal cresceram 235,48%, sendo 31 casos em 2020, 70 em 2021 e 104 casos em 2022. O crime de estupro registrou aumento de 200%, com 4 casos em 2020, 5 em 2021 e 12 casos em 2022. Já o estupro de vulnerável teve um índice maior de 258,3%, em que foram registrados 12 casos em 2020, 23 em 2021 e 43 casos em 2022. Nós fizemos esse levantamento apenas dos crimes considerados mais graves, que é a lesão corporal, o estupro, o estupro assim classificado da vítima maior de 14 anos e o estupro de vulnerável, que é da vítima menor de 14 anos. Então, são esses os crimes que a gente coletou. Na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a principal demanda tem sido a de ameaças, que consequentemente gerou um aumento nos pedidos de medida protetiva de urgência. Somente em 2022 foram 258 registros. Existem inúmeros crimes praticados contra a mulher. Aqui a demanda maior é de ameaça. Infelizmente, as vítimas são ameaçadas constantemente. ameaçadas de morte, que em razão disso elas vêm procurar a polícia civil e muitas vezes em razão dessas ameaças a gente consegue fazer com que a medida protetiva de urgência seja apresentada à justiça e consequentemente deferida. Os registros da DEAN são referentes aos municípios de Picos, São Luís do Piauí, São João da Canabrava e Santo Antônio de Lisboa. Em 2020, a Delegacia concluiu cerca de 101 inquéritos. Em 2021, 153 e 193 inquéritos em 2022. Para registrar a ocorrência, as vítimas podem procurar a Central de Flagrantes de Picos através do site da Polícia Civil do Piauí ou também pelo DISC 180. E pessoalmente, a Central de Flagrantes, como já disse no início, assim como também pode registrar a ocorrência através do site da Polícia Civil do Piauí. Tem um link que ele é auto-explicativo, então a vítima acessa e vai preenchendo as informações e consequentemente ele chega no nosso sistema. Assim como também tem o canal do DISC 180, que é o DISC Direitos Humanos, onde a gente também recebe bastante denúncia através desse canal, não tão quanto quanto as presenciais, mas também é frequente que a gente receba. Porque se a vítima se sentir intimidada, muitas vezes ela, ou até um vizinho, um amigo, um familiar, ele pode registrar a sua ocorrência através do DISC 180. Tenta.